Mais um grande sucesso João Viola Simbora Saudade das chacretes Saudade do programa do Bolinha É verdade, né? É verdade? Amanhã estarei tão distante Vim aqui para me despedir Mas não vou te esquecer um instante Nosso amor ninguém vai destruir Ficar junto a ti eu não posso Deixar de te amar não consigo Só te peço pra me esperar Voltarei pra te levar comigo Pelos rumos incertos da vida Vou pensando nos carinhos teus Mas já é hora da despedida Só me resta dizer adeus Ficar junto a ti eu não posso Deixar de te amar não consigo Só te peço pra me esperar Voltarei pra te levar comigo Pelos rumos incertos da vida Vou pensando nos carinhos teus Mas já é hora da despedida Só me resta dizer adeus João Viola João Viola João Você tá com um novo lançamento aí também, né? Novo lançamento Aqui o CDzinho Como é que é o nome da música? Eu Só Sei Amar Você Composição de Dr. Miguel e João Viola Dr. Miguel atualmente nosso produtor Próximo programa você vai cantar essa música aqui Fazer o lançamento dela aqui, tá bom? Com todo carinho, com todo amor Obrigado Obrigado.